Esse caso é muito interessante. A maldade dos bandidos, a crueldade dos bandidos. Isso aconteceu aqui no Rodoanel, em São Paulo. A reportagem chegou agora. A polícia está procurando pela quadrilha, que abordou um caminhoneiro. O caso aconteceu no Rodoanel Mário Covas, aqui na altura de Embu das Artes, na Grande São Paulo. O motorista estava com o caminhão, ele veio do sul para cá para fazer uma entrega. E aí ele percebeu um problema mecânico no caminhão dele. E aí o que ele fez? Ele parou no acostamento. Repare que ele está aqui no acostamento. Ele para. Imediatamente ele faz uma ligação para o pessoal do guincho. A empresa oferece esse serviço. E ele já informa. Olha, o caminhão teve um problema aqui no Rodoanel. Estou na altura de Embu. Por favor, venham para cá. Quando ele desliga o telefone e está ali aguardando a chegada do guincho, os criminosos encostam e anunciam o assalto. No momento em que os criminosos anunciam o assalto a esse motorista, o mecânico, o guincheiro, chegou. Chegou o caminhão guincho. E também esse rapaz foi rendido. E aí os dois foram amarrados e encapuzados. No momento em que eles estavam sendo assaltados aqui, um carro passou da polícia. Uma viatura policial passa pelo local, percebe que é uma ação criminosa. Os policiais já escondem um carro, mas já começa uma troca de tiros. No momento em que os criminosos estão trocando tiros com a polícia, um dos bandidos vai até o motorista do caminhão e dá um tiro na nuca do motorista. Ele morreu na hora. Eu faço a seguinte pergunta. Os bandidos estão trocando tiro com os policiais. Por que eles vão fazer uma coisa dessa? É isso que não fecha na minha cabeça. Roda a reportagem completa. Vamos ver. Segundo a polícia, o caminhão apresentou problemas mecânicos e o motorista precisou encostar na rodovia. Ele pediu apoio para a empresa onde trabalha e um mecânico foi até o local. Tudo aconteceu bem aqui neste trecho da rodovia Mário Covas, o conhecido Rodoanel, quilômetro 34 no sentido São Paulo, capital. O caminhoneiro estava parado aqui, aguardando o mecânico chegar. Quando o mecânico chegou, os dois foram abordados por quatro criminosos armados que anunciaram o assalto. A rodovia estava escura e com pouco movimento, o que teria facilitado a ação da quadrilha. Policiais do tático ostensivo rodoviário que estavam em patrulhamento na região acharam estranho o caminhão parado na via e tentaram se aproximar para prestar auxílio ao motorista. Segundo a PM, os policiais foram recebidos a tiros. Parte da quadrilha entrou em confronto com a polícia enquanto dois integrantes faziam reféns, o motorista e o mecânico. As vítimas estavam amarradas e encapuzadas no caminhão. Com a intenção de conseguir fugir, os assaltantes dispararam na nuca do caminhoneiro que morreu no local. Um dos assaltantes também foi atingido durante a troca de tiros e morreu. O vidro traseiro da viatura ficou estilhaçado na troca de tiros. A vítima fatal é do Sul e estava em São Paulo fazendo transporte de peças mecânicas. O local já passou por perícia e o guincho removeu o caminhão do acostamento. A rodovia não precisou ser bloqueada. Uma pistola e dois simulacros foram apreendidos. Pelo menos três comparsas conseguiram fugir correndo pela mata que fica às margens da rodovia e ainda não foram localizados. O mecânico que ajudava não ficou ferido. Ele prestou depoimento na delegacia. Muito abalado, preferiu não gravar entrevista. Agora a polícia civil vai investigar o caso.